Exchange ZBX com uma excelente promoção e airdrops no valor de até 6 dólares. Sou meu Bitcoin, aqui em Fala Com Vocês, é o Ivan. Deixem seu like, se inscrevam no canal. A grande Exchange ZBX já pagou airdrops anteriores e faz uma nova promoção. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo! Pessoal, são 5 estrelas, tá? É um melhor que eu posso oferecer para vocês. Vai estar fixado no meu website, esse airdrop. Então, vamos precisar inicialmente do nosso telefone e também mais para frente do nosso KYC. Valor estimado são 6 dólares e 60 tokens ZBX. Então, só para deixar claro, você ganha 10 tokens no registro e 50 tokens no KYC, tá? Você não é obrigado a fazer o KYC, mas se você fizer, você ganha 5 vezes mais do que apenas no cadastro. Então, vale a pena, beleza? Inscreva-se na Exchange ZBX, verifique o seu KYC e você receberá 60 tokens ao total, que é o valor de 6 dólares, tá? Então, aqui deixei um post aqui para vocês, ó. Atenção, airdrop terminou no dia 23 do 4. Então, é menos de 5 dias para você trabalhar aqui dentro. É muito legal esses airdrops que tem um prazo máximo, né? Que assim a gente sabe quando a gente vai receber, beleza? E o mais interessante é que a ZBX já pagou o airdrop anterior. Então, aqui, ó. Essa é a minha carteira, tá? Então, aqui embaixo, ó. ZBX foi pago há 15 dias atrás. Eu recebi aqui, ó. 50 tokens direto na minha carteira, beleza? Para provar para vocês, ó. ZBX token. Beleza? Então, show de bola. Então, aqui embaixo fica ali ir ao airdrop. Vamos estar clicando aqui, ó. Vamos esperar carregar. Ele vai cair na parte aqui de CIDA, que é o registro. Você vai procurar aqui o Brasil, ó. Que é o número 55, ó. Cuba, Brasil, 55. Vai editar o seu telefone. Vai criar uma senha segura. Vai repetir a senha. Vai fazer o puzzle aqui, ó. Você vai colocar aqui bonitinho o captcha deles. E aqui embaixo, você vai clicar no botão laranja. Send code. Que ele vai enviar um código via SMS para o seu celular. E você vai preencher aqui para finalizar o cadáfro, beleza? Após você confirmar no seu e-mail, você vai fazer o seguim aqui em cima, ó. E aí, você vai fazer o seguim com o seu celular, tá? Recomendo. Porque eu não consegui fazer via e-mail. Vai colocar o seu password, ó. Vai fazer o puzzle aqui, bonitinho. Então, aqui em cima, você procura certinho o seu, o Brasil. Coloca o seu telefone com o DDD, ó. 18. Vai fazer o seguim. Beleza? Então, vamos esperar carregar aí para entrar. Vou mostrar para vocês como que é o funcionamento aqui, tá? Então, aqui, pessoal. Logo de cara, já temos aqui a parte do Identify Verification. Que é aqui o KYC, tá? Então, aqui vai ser você preencher os seus dados, nome das nascimentos, essas coisas. Depois, colocar Submit. Vai pedir para você anexar a documentação, tá? É o documento de frente e verso. De preferência, habilitação. E uma foto escrita no papel. É o que eles estão pedindo lá, beleza? Às vezes, é meio chato fazer isso. Mas, eles estão dando um prêmio 5 vezes maior do que o só o registro. Então, peço a todos vocês que não percam essa chance. Façam esse KYC. Porque esse adropa aqui é 100% que vai pagar. Beleza? Inclusive, ele já pagou como eu mostrei para vocês. Então, o mais interessante é que aqui em cima, ó. Na parte de Incentive Program. Tá em laranja aqui, ó. Com foguinho, ó. Vamos clicar aqui para ver o que que é. Então, aqui tem um breve resumo, né? Que vai ganhar 5 euros, tá? 5 euros. E aqui, pessoal. Temos aqui os dados das nossas recompensas, tá? Então, aqui, ó. Eu coloquei 20 pessoas. E eu ganhei aqui, ó. 200 ZBX. Beleza? Vejam que é 10 ZBX para cada referência. E eu ganhei aqui mais 10 ZBX, que é o do meu cadastro. Tá? Um total aí de 210 tokens. Vejam que esse vídeo ainda nem foi lançado. E eu tenho 20 referências. Todas elas lá no Facebook. Então, eu fiz um post bonito, colorido. E o pessoal vai lá e clica, tá? Então, eles entram com o meu referido. Então, é uma dica para vocês. Usem o Facebook para fazer referências. Porque os gringos, eles fazem isso, tá? Os gringos, eles entram nos links. Então, você ganha com isso. Brasil. Se você divulga em português para o Brasil, você vai ganhar muito menos. Porque são poucos brasileiros. Agora, o que é o Brasil em parâmetro comum? Tem muitas pessoas no mundo. Então, você tem que fazer seus posts em inglês. Use o Google Tradutor se você não tem o domínio, tá? Então, pessoal. Aqui vai ter o nosso link de indicação. Você pega esse link. Você faz um post legal e posta lá nos grupos de WhatsApp ou no Facebook. Você vai ganhar 10 ebx para cada pessoa que clicar e se inscrever, tá? E também vai ganhar um pouquinho mais aí para cada pessoa que fizer o KYC. Beleza? Então, aqui estão as regras. Vamos traduzir aqui. A recompensa tal é de 10 ebx, beleza? E 50 por verificação de KYC, beleza? A referência aqui, a rede de referência, nossos usuários, é 10 ebx para cada amigo. E também você ganha 50 ebx se eles fizerem a conclusão do KYC. Fechou? Então, é isso. Todas as regras estão descritas aqui, tá? Não temos dúvidas nenhuma. Está tudo certinho aqui. Se você tiver dúvidas, passe aqui no post e veja, tá? Traduza para ler, beleza? Qualquer dúvida também, você pode colocar na descrição do vídeo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse excelente airdrop da Exchange ZBX. Grupos de WhatsApp e Telegram na descrição. Valeu!